Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão É dia que as novinha vai descer até o chão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão É dia que as novinha vai descer até o chão Te taco de lado, te taco de frente, eu te taco de costas É bola gostosa, empina esse rabo olhando pra mim falando que cê gosta Te taco de lado, te taco de frente, eu te taco de costas É bola gostosa, empina esse rabo olhando pra mim falando que cê gosta Taca esse xerecão no chão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão Dia que as novinha vai descer até o chão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão Dia que as novinha vai descer até o chão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão É dia que as novinha vai descer até o chão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão É dia que as novinha vai descer até o chão Te taco de lado, te taco de frente, eu te taco de costas É bola gostosa, empina esse rabo olhando pra mim falando que cê gosta Te taco de lado, te taco de frente, eu te taco de costas É bola gostosa, empina esse rabo olhando pra mim falando que cê gosta Uh, 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 uh Taca esse xerecão no chão Taca esse xerecão no chão Taca esse xerecão no chão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão Dia que as novinha vai descer até o chão Hoje é Mandelão, hoje é Mandelão Dia que as novinhas vai descer até o chão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas